No último dia 30, o Centro de Saúde Carlos Chagas, localizado no Setor 5, passou a funcionar das 7 às 22 horas, com o objetivo de ampliar a oferta da saúde preventiva, para que os pacientes possam ter acesso. O atendimento à noite é para o público em geral, principalmente para aqueles que trabalham durante o dia e quase não procuram as unidades de saúde. Por que fizemos essa adesão no nosso município? Para atendermos a classe trabalhadora do nosso município, que às vezes não podiam ir em uma unidade de saúde porque estavam trabalhando. E com o objetivo de diminuir também o atendimento no hospital, desafogar o atendimento noturno, nós estendemos o nosso horário de atendimento no Carlos Chagas e no Ruth de Souza. Como que está funcionando esse horário de atendimento estendido? O Carlos Chagas está funcionando das 7 da manhã até as 10 horas da noite, sem horário de almoço. Hoje, se o paciente chegar hoje, na hora do almoço ele é atendido. Se ele chegar hoje, 8 horas ele é atendido. Também atendemos com o agendamento e demanda livre. Cheguei, estou passando mal, quer uma consulta, eu consigo no Carlos Chagas. Pode ir lá, qualquer momento que eu serei atendido. Neste primeiro momento, no período noturno, os centros disponibilizarão consulta de exames, prescrição médicas, troca de medicamentos, além de exames e atendimento em enfermagem, como pré-natal, teste rápido e outros. Nestas duas unidades, o paciente encontra atendimento médico, de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, vacinas, inclusive entrega de medicamento após o atendimento médico. Eu atendi, passei com a consulta médica, peguei minha receita, posso ir na farmácia básica dessas duas unidades e já retiro a minha medicação, vou para casa, já atendido e com a medicação em mãos. Já o posto de saúde Ruth de Souza, localizado no setor 7, passa a funcionar das 7 às 19 horas e conta também com pronto atendimento médico. O Ruth de Souza, ele está atendendo das 7 da manhã às 7 da noite, direto também, inclusive se procurar hoje o horário do almoço, será atendido. As duas unidades também contam com farmácias básicas para facilitar o acesso da população. Qual o objetivo dessa farmácia? É trazer a farmácia mais perto da população, ajudar a população. Às vezes uma mãezinha, ela estava ali com duas, três crianças, ela não podia sair, digamos, até a secretaria para retirar sua receita. E hoje ela pode ir de manhã, à tarde ou à noite, que ela consegue retirar sua receita logo após o atendimento, não precisando deslocar até um outro local para estar retirando a sua medicação.